Quero ser um sonhador e com os nossos guisimons Conseguirás que este mundo seja bem melhor Guisimons Cris Vais descobrir e terás que perceber Talvez queres vencer Um bom treinador terás que ser Mas há uma questão que nunca vais poder esquecer O mistério está a acontecer Trás uma oportunidade para vencer a verdade As cartas vão te ensinar a alcançar Todos juntos ao dar vão ter de saber jogar Unidos eles irão ganhar Quero ser um sonhador neste mundo digital Sem que medo do futuro vai sentir quase sempre mal Quero ser um sonhador e com os nossos guisimons Conseguirás que este mundo seja bem melhor Quero ser um sonhador e com os nossos guisimons Conseguirás que este mundo seja bem melhor Gisimons 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 Gisimons